Música Fala galera, aqui quem tá? Eu é o Miguel008 Bom galera Hoje eu tô aqui Mostrando Tudo De pipa que eu Que eu tenho aqui Comente, a tela tá meio Ah, vai ficar assim mesmo Aí, agora sim A tela tá meio Deitada Bom, vou Começar aqui mostrando Minha carretilha grandona Mostrando aqui Minha carretilha No vídeo vai parecer pequeno Mas ela grandona Grandona carretilha Bem grande mesmo Sei lá, acho Quase um Sei lá, quase um Acho que é 49 Esse clínico Que coisa Vamos Olha a gelinha Ela gira muito Essa daqui é a primeira, né? Carretilha Gira muito Carretilha Isso aqui Ah, esqueci de mostrar por dentro dela Por dentro dela É só isso aí, né? E agora eu vou começar E agora eu vou mostrar Agora Eu tenho muita pipa aqui, velho Tenho muita pipa, né? Vou mostrar Os negocinhos de rabiola Isso daqui é Negocinho de rabiola Que eu comprei Pra caso eu precisar de rabiola Aí já tem rabiola Um negocinho desse daqui, ó Um Um desse daqui Dois Dois Três Agora todos Então Tenho três Agora eu vou começar A mostrar As pipas De Essa pipa aqui Ela tá Bem rasgada Tá rasgada Aqui desse lado Ó Tem um rasgo Aqui, ó Esse lado Agora Tenho essa pipa aqui Tava soltando ontem ela E essa daqui Tem 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 essa pipa Do Vasco Essa daqui É pipa boa, velho Essa daqui Vai cortar tudo Que tem nada Pipa do Vasco Corta tudo Agora Sobre aqui Da 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 Alemanha Da Alemanha Outra do Vasco Outra do Vasco Outra da Alemanha Outra da Alemanha Dessa daqui Tem duas de cada No final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Ó Outra Tem Essa verde aqui, ó Essa verde Tem Essa outra Verde Tem Tá tudo Embolado Aqui Tem Essa pipa Aqui Bonitão Tem Tem Essa outra Aqui Tem Essa outra Aqui Do Corinto Tudo GT Aqui Na Alemanha Tem Essa outra Aqui Tem Essa Daqui Tem Essa Daqui Tem Outra Dessa Daqui E Temos Uma Raia Essa raia Aqui, ó Bem boa Essa raia Já soltei ela Até que Tá com uns furinhos Aqui, ó Aqui em cima E aqui Embaixo Antes de tudo Se inscreva Se no canal Pra Acompanhar Vídeos Lais Deixe Seu like E vem aqui Embaixo No link Aqui Aqui Na descrição Aqui Que vai Tá o canal Do meu irmão Inscreva-se Lá Agora Eu vou Mostrar Pra vocês Todas as pipas No total Na minha mão Mais Mais essa raia É isso É isso Daqui De pipa Ó É isso Daqui De pipa Ó Isso Daqui De pipa Mais As três Jabiolas Mais A raia Total 14, 15, 16 Pipas Que eu tenho E Tem Essa Carretilha Aqui Que eu Já mostrei E agora Eu vou Pegar Essa outra Aqui Ó Tem Essa outra Aqui Pequenininha Que eu Gosto De usar Ela Pra fazer Pra poder Fazer Cabresto Que eu Gosto De usar Pra poder Fazer Cabresto Porque Ela é Muito Pequena Nossa Tá vendo Ela é Pequenininha Foi 10 reais Essa daqui O tamanho Da minha Mão Roda Bem Também Roda Bem Mas Eu só uso Pra fazer Cabresto Caiu Bom Galera Foi Esse Vídeo Espero Que Você Tenha Gostado Se Gostou Deixe Se Inscreva No Canal Valeu Falou E Até O Próximo Vídeo Tchau